Senhoras e senhores, hoje no WCP não temos absolutamente nada para anotizar para vocês a respeito dos brasileiros. Lamentavelmente o Rubigol não mandou minha parte para mim, Gatano Horses 50K, então vamos para a rua. Primeira coisa, vou comprar óculos num boteco lá na frente, porque eu tive um corno que pisou meus óculos ontem, os cretinos, aliás, os cretinos não, Pinduca foi lá e disse que ia arrumar, e ele é de sacanagem que colocou com a outra patinha de atrás virado para cima, ou seja, eu estava parecendo, sei lá, o Chacrinha com essa merda lá, então agora vou comprar outro, decidi, vou fazer uma boquinha lá na frente do McDonald's lá, e vou no Menechen que está jogando aquele 2K, parece que a brasileira está em peso lá na minha visada, de lá é impossível fazer qualquer tipo de filmes, vídeos ou qualquer coisa, então vou guardar isso aí na memória, e na noite eu vou trazer para vocês informações. Beleza galera, até daqui a pouco. Segunda etapa, bom, é McDonald's, tá? Eu sou tardado para o Chisburgo, aqui na festeira, outras coisas, não voa nela. A primeira coisa é que quem é o pessoal lá, ou seja, para qual você vai lá se serve, tá? Um Chisburgo, que é o que eu gosto, e uma com o que eu gosto. Mais ou menos na faixa de uns 5 dólares e 14 centavos. Com direito a ver toda essa galerinha aí se divirtiendo em esse baita McDonald's que fica na frente do meu hotel. Daqui a pouco eu vou para o Menechen. Sabe uma coisa que eu estou atrás de fora, eu vou dar o queixo de 4 e 8 do mar. Você está com 500 dólares e vamos que todavia. Boquinha deliciosa lá no McDonald's, e nós vamos aqui, no ponto de ônibus que vocês já bem conhecem, baita dica do meu irmão André Caplan. Siguiente, uma coisa que eu tenho que observar, para mim do Rio e voltar, devo estar gastado na faixa mais ou menos de uns 40 dólares por dia. Se colocar por quase 40 dias, dá para encantar um evento bom. Então não sei se não compensa mais colocar, alugar um carro e colocar. E colocar, desculpa aqui, se não tem nada para responder, que vai subir um carro outro aqui. Só igual que o argentino, só negociar, o valor respeito que tem por um menino que é discapacitado. Estava falando que não sei se não compensa mais arrugar carros, estacionamento que tem de sobra e não paga nada.